Paz querida, aqui é a Adriana de Paula, do Ministério Mel, Mulheres que Edificam Lares. 40 dias de oração Mães e Filhos, parte 2, e hoje é o quinto dia com o tema Ore para que Deus complete a obra que começou. A leitura bíblica está em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Tenha essa certeza e esperança, minha querida, que aquele que começou a boa obra no coração dos seus filhos é fiel e poderoso para terminar. No desafio de hoje, estaremos orando para que Deus complete a boa obra que Ele começou na vida dos nossos filhos. Não são poucas as lutas e os desafios que os nossos filhos enfrentam todos os dias. Todos os dias eles são cercados por tentações e situações que provam constantemente a fé Se o seu filho já serve ao Senhor, peça a Deus para que ele fortaleça o seu filho, para que ele permaneça firme em suas convicções e crenças. Se eles ainda não servem ao Senhor, continue orando para que o Senhor os salve, crendo que o Senhor já começou a trabalhar no coração deles. Já começou uma grande obra de salvação na vida deles e que Ele é poderoso para concluir aquilo que o Senhor é poderoso para que o Senhor seja o seu filho, para que a fé deles não seja abalada diante das interpéries da vida. Ore para que a fé deles não seja vacilante, mas seja perseverante e viva. Se os seus filhos ainda são pequenos, comece a orar desde agora para que Deus inicie a boa obra na vida deles. Clame ao Senhor para que desde já Ele comece a obra maravilhosa e poderosa que Ele tem na vida dos seus pequenos. Creia, minha amada, creia que aquele que começou a boa obra na mente, no coração e na vida dos seus filhos, Ele vai concluir. Não desanime de buscar o Senhor, permaneça firme, ainda que você não esteja vendo, parece que nada está acontecendo. Creia, Deus está trabalhando por detrás dos bastidores. Você não precisa ver, você precisa apenas crer, crer no Deus que você serve, crer que Deus está ouvindo as suas orações e já começou a trabalhar na vida dos seus filhos. Amém? Oremos. Querido Deus, querido Pai, eu quero te agradecer, te adorar e bendizer o teu nome, pois eu tenho a certeza, eu tenho a convicção pela fé de que o Senhor começou uma grande obra na vida dos nossos filhos. Pai, nós temos essa convicção de que o Senhor já começou a boa obra na vida dos nossos filhos. E que o Senhor há de completar, que o Senhor há de terminar aquilo que o Senhor iniciou nos corações dos nossos filhos, ó Pai. Eu oro o Senhor para que o Senhor trabalhe no coração, na mente dos nossos filhos. E a obra que o Senhor começou na mente, seja completa para a glória do teu nome. A obra que o Senhor começou no coração de cada filho, seja completa em nome de Jesus. O Senhor não faz as coisas pela metade, não. O Senhor faz as coisas completas. Eu oro para que o Senhor encha o coração desta mãe de fé, para que ela creia no teu trabalhar, no teu agir, no teu mover. Ainda, ó Deus, que ela não esteja vendo. Ainda, ó Deus, que ela não esteja percebendo. Ainda que aos olhos humanos parece que nada está acontecendo. Eu oro para que essa mãe creia, para que essa mãe tenha o coração cheio de fé, para crer como o apóstolo Paulo tinha convicção, ó Deus. Ele disse, estou convicto. Eu tenho a certeza de que aquele que começou a boa obra há de terminar. Que esta mãe, no dia de hoje, ore também, Senhor, declarando. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. Eu estou plenamente convencida de que Deus já começou a boa obra e Ele vai terminar. Que possamos declarar nesta manhã. Que possamos declarar, ó Deus, que nós temos essa certeza, essa convicção. Que o Senhor vai fazer e realizar tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a vida dos nossos filhos. Muito obrigada, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amada. Amém. Amém. Amém.